Bolsonaro admitiu aquilo que todos nós já sabíamos, ele é broxa. E aquela história toda do embroxável era balela, porque ele falou pra uma plateia nos Estados Unidos que iria receber Michele quando ela chegasse dos Estados Unidos completamente aditivado. E Michele chegou aos Estados Unidos. E eu vejo que essa viagem não foi pra matar saudade do casal, não. Foi para ajustar os discursos de defesa, ainda mais depois do depoimento do Bento Albuquerque sobre as joias e os outros escândalos do governo Bolsonaro que vão surgir. Porque só eles sabem tudo o que eles fizeram. E Michele não prioriza o casamento, ela prioriza a sua trajetória política. Porque vai voltar para o Brasil a tempo de poder ter o seu lançamento no dia 21 de março. Na sua opinião, Bolsonaro confessou que ele é broxa? E o que você acha dessa viagem de Michele pros Estados Unidos? É para ajustar a defesa? Deixa o seu like se você gosta quando o Bolsonaro vira piada e se inscreva no canal. Foi muito interessante essa fala do Bolsonaro, porque ele tem ficado nos Estados Unidos e tem participado de alguns encontros com brasileiros lá no território do Tio Sam. Agendas completamente inúteis e ridículas, provocando até mesmo a fúria e a irritação de alguns correligionários aqui no Brasil. E ele estava lá discursando, lá para uma plateia. E ele falou assim, ah, Michele tá vindo, né? Já até tiraram o sarro de mim, mas eu estou aditivado. Eu estou completamente aditivado para recebê-la. Aí ele fala assim, a minha filha Laura não foi feita com aditivos, mas agora ele está aditivado. Então ele confirma toda a piada que nós fazíamos sobre ele, que ele na verdade era um broxão, né? Um molangão, né? Um molão, um molengaço. Isso é Bolsonaro, porque quando ele fala que ele precisa de aditivo, a gente fala assim, ah, se ele tá precisando de aditivo é porque não está mais levantando. O Carlúcio dele está bastante desanimado. E talvez toda aquela quantidade grande de azulzinhos que foram adquiridas pelo exército, que vocês, maldodos, falavam que era para o general Augusto Heleno e nem com isso, né? Por causa dos problemas cardíacos que ele tem, né? Obviamente para ele não seriam para o Heleno, mas sim para o Bolsonaro. E Michele chegou até o evento, que eu acho que logo depois, né? Ele falou essa coisa do aditivo e o Bolsonaro deu um beijo nela. Mas é muito interessante você ver a foto que o Bolsonaro se aproxima para dar um selinho, possivelmente não escova os dentes, porque o Bolsonaro tem uma halitose horrível e a Michele vai para trás, muito provavelmente com um sentimento de nojo. E só para fazer aqui uma explicação sobre a Michele, porque surgiu um burburinho, a respeito do passaporte. Michele foi flagrada, né? Foi fotografada viajando ou embarcando com o passaporte vermelho, que é um documento diplomático. E muito foi falado, mas como que Michele tem esse documento diplomático se ela não é mais a primeira-dama? Agora ela é a ex-primeira-dama. Mas não tem nada de ilegal nisso, pessoal, porque ex-presidentes podem ficar com o passaporte diplomático, assim como seus dependentes econômicos. A lei permite que eles fiquem por prazo indeterminado. Só para esclarecer essa polêmica do passaporte. Porque a verdadeira polêmica é a viagem de Michele para os Estados Unidos. Muito, mas muito provável, essa viagem teve dois objetivos. O primeiro deles foi apagar ou afastar qualquer tipo de burburinho a respeito de uma crise no casamento. Porque vocês sabem que isso estava ocorrendo. Link aqui no card. E havia essa suspeita, inclusive levantada pela própria cúpula do PL, de um atrito, de uma crise no casamento entre Michele e Bolsonaro. Estão falando que Michele não sabia nada do caso das joias para tentar blindá-la, evitando assim que todo esse episódio nocivo do Bolsonaro acabasse contaminando a ex-primeira-dama. Não, ela não sabia de nada, tanto que o casamento está até em crise. Então ela iria para lá para afastar todo esse burburinho de crise no casamento. E mais importante ainda, ajustar a defesa. Porque, pessoal, eles precisam ter algum tipo de alinhamento dos depoimentos. Porque nós vimos o que aconteceu com o depoimento do Bento Albuquerque no dia de ontem. É isso, é muito importante. O Bento Albuquerque, como já comentei alguns pormenores do depoimento dele, link aqui no card, foi um depoimento que apesar de ele ter tentado blindar o Bolsonaro, ele prejudicou a si mesmo e prejudicou o Bolsonaro. Porque ele deu versões completamente conflitantes com as versões que ele havia dado antes para a imprensa e também com a versão apresentada pela defesa do Bolsonaro. Alguns pontos de incongruência foi que ele disse que não sabia para quem eram as joias. Ele supôs que as joias seriam para Michele. Beleza. Mas, anteriormente, ele havia falado que as joias eram para Michele. Esse é um ponto. Depois ele falou que as joias eram presente de Estado. Ou seja, o governo brasileiro recebeu essas joias do governo saudita. Se ele sabia que era um presente de Estado e depois que ele viu o valor das joias da Michele, por que ele não pegou o pacote que estava com o outro assessor? Ou que estava com ele próprio, né? Porque ele falou que o pacote estava com ele do Bolsonaro e apresentou para a Receita Federal. Por que ele não fez isso? E depois, por que ele mentiu no documento que ele mandou para o governo saudita? Esse foi um ponto que vocês me lembraram nos comentários. Ora, se era um presente de Estado e ele deu um documento para o príncipe saudita falando que as joias foram entregues a Bolsonaro, a gente sabe que é mentira. Por que ele mentiu a respeito disso? E por que ele falou que todo mundo sabia que era um presente de Estado, sendo que a defesa do Bolsonaro falou que era um presente personalíssimo? São versões totalmente conflitantes. E Michele e Bolsonaro, que vão ter que prestar depoimentos a respeito desse caso, porque existe a possibilidade disso ter sido propina para a venda de refinaria da Petrobras, eles precisam fazer aí um depoimento mais ajustado. Ou vão passar por todo esse desabor, todo esse problema, que agora o Bento Albuquerque está passando. Na tentativa de proteger, acabou piorando a situação. E eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que é o objetivo da viagem de Michele aos Estados Unidos. É para se proteger? É para matar as saudades do bafinho do Bolsonaro? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E esse é um ponto importante, porque os escândalos do Bolsonaro, eles não param. Não param de surgir. E somente Bolsonaro e o seu entorno sabem o que eles fizeram ao longo desses últimos quatro anos. Somente eles. Então eles sabem e podem se antecipar de muita coisa. Porque vamos fazer uma simples contabilidade. Esse caso das joias, ele acabou surgindo, né? E acabou ganhando muito destaque na imprensa. Até mesmo pela própria culpa do Bolsonaro, que ficou mudando as versões a cada dia que novos fatos surgiram. Mas esse não é o único problema. Nós ficamos sabendo, faz aí uma semana, duas, que a Receita Federal foi utilizada para pegar dados de desafetos do Bolsonaro, como o Paulo Marinho, que é o suplente do Flávio Bolsonaro, que era um aliado de primeira hora do Bolsonaro na campanha 2018, e também do Gustavo Bebiano. Então aí já tem um escândalo aí. Agora nós ficamos sabendo, isso no dia de ontem, que a ABIN utilizou um programa espião, ilegal e inconstitucional, para rastrear pessoas que eram desafetos de Bolsonaro. Isso também é um escândalo. Fora que nós ficamos sabendo também que o Ministério da Saúde, durante o Marcelo Queiroga, ele descartou milhões de unidades de imunizante contra a pandemia. Então, todos os dias surgem fatos novos e novos escândalos contra o governo Bolsonaro. É muito importante que ele tenha aí uma defesa sólida, porque esse caso das joias foi péssimo, não souberam se articular, não souberam se defender, e agora estão passando por todos esses dessabores, a ponto de postergar a volta do Bolsonaro ao Brasil. Bolsonaro, nesse mesmo encontro que ele falou que ele era aditivado, ele afirmou que possivelmente vai voltar agora no dia 29 de março. Essa é uma data que já estava sendo ventilada há um bom tempo, porque o Lula embarca lá pelo dia 27 desse mês, desse mês de março, para a China. Ou seja, o Bolsonaro tentará voltar ao Brasil nesse momento que o Lula não estiver aqui. Só que ele está voltando não porque ele já se descansou, não porque ele está aditivado, ou porque agora ele está no todo gás e todo pique. Claro que não. O motivo da volta de Bolsonaro ao Brasil é porque ele pode tomar uma prisão cautelar nas costas, porque existem problemas contra ele, nesse caso das joias, o Tribunal de Contas e o Ministério Público já solicitaram para ele devolver as joias, isso ainda não foi feito. Ele pode sofrer busca e apreensão da Polícia Federal e o salário dele como ex-presidente pode ser bloqueado. Então ele tem que voltar dentro desse prazo ou vai sofrer represálias jurídicas. Por isso que ele vai ter que voltar até abril. Caso ele não faça isso, ele pode sofrer aí todas essas pressões jurídicas que serão bem desagradáveis. E é interessante que o Bolsonaro, ele desestimulou a candidatura de Michele nesse evento. Porque ele falou o seguinte, eu não vejo Michele disputando um cargo no executivo. Um cargo eletivo, sim. Cargo eletivo é um cargo no legislativo. Ou seja, deputada ou até senadora. Por que esse assunto da Michele ascendendo na política incomoda profundamente o Bolsonaro? Ele já até fez chegar esse recado ao Valdemar Costa Neto. Porque a Michele, ao crescer politicamente, ela o ofusca e ela desloca a órbita e o eixo de poder da direita e também do bolsonarismo pra ela. Deixando o Bolsonaro e os filhos completamente escanteados. E Michele, pessoal, eu não sei se vocês estão reparando, ela vai ter no próximo dia 21 o seu lançamento na trajetória política. Que é basicamente o aniversário, vai ser na data do aniversário dela. Havia expectativa que ela fosse ficar nos Estados Unidos até o aniversário dela e do Bolsonaro. Que ela faz um dia e o Bolsonaro faz no outro. Fazem aniversários seguidos. Mas não é isso que vai acontecer. Michele preteriu o casamento para poder voltar ao Brasil e ter ali o seu lançamento da sua trajetória política. Interessante ver tudo isso acontecendo. Por isso que eu vejo que esse é um casamento, na minha opinião, completamente de fachada. O que eu vejo que esse é um casamento da sua trajetória política. O que eu vejo que esse é um casamento da sua trajetória política. O que eu vejo que esse é um casamento da sua trajetória política. O que eu vejo que esse é um casamento da sua trajetória política. O que eu vejo que esse é um casamento da sua trajetória política.